Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Anitta flagrada aos beijos com ator italiano. Saiba quem é. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Prepare-se para descobrir os segredos mais fascinantes da vida de Anitta. A cantora está vivendo sua vida ao máximo durante suas férias no verão europeu, em grande estilo. Você já viu se divertindo com suas amigas Juliette, Vivi, Jade Picon e outras, mas agora ela nos surpreendeu ao ser vista com seu novo affair, o charmoso ator italiano Simone Suzina. Um vídeo intrigante capturado por uma pessoa próxima ao casal mostra Anitta e Simone trocando um selinho apaixonado. Parece que a cantora não deixa passar nenhum momento e aproveita todas as oportunidades. E adivine quem compartilhou o vídeo? A turma do TikTok. Mas quem é Simone Suzina? Prepare-se para conhecer esse talentoso ator italiano de 29 anos. Com impressionantes 1,88 metros de altura e nascido sob o signo de escorpião, Simone é famoso por seu papel como Nacho na trilogia de sucesso da Netflix, 365 dias. Ele também recentemente brilhou nas telonas com o filme A Desejo Proibido. No entanto, sua carreira não começou nas telas. Antes de se tornar uma estrela, Simone chamou atenção como modelo, ganhando destaque na Itália. Sua grande oportunidade surgiu ao participar do popular reality show Aeli Isola dei Famosi, que pode ser comparado ao programa brasileiro Ano Limite, mas com a presença de celebridades. Após 73 dias enfrentando desafios na ilha, Suzina conquistou um impressionante segundo lugar. Agora vem a parte mais interessante. A amizade entre Simone Suzina e Michele Morrone, o astro da série há 365 dias em suposto envolvimento amoroso de Anitta. Os dois mostraram uma interação animada nas redes sociais em 2020 e se encontraram pessoalmente na Itália em 2022, na mesma ocasião em que Suzina também estava presente. Que conexão incrível entre esses famosos! Agora você sabe que Anitta está vivendo intensamente ao lado de seu novo affair, o ator italiano Simone e Suzina. E a amizade entre Suzina e Michele Morrone só nos deixa ainda mais curiosos. E você? Poderia imaginar que essas histórias se entrelaçariam dessa forma? Já está torcendo por esse casal? Ou não gostou dos dois juntos? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber! Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História! Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda! Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada! Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo! Obrigado por assistir!